Música Meu marido Eu vou morrer Eu me escondo no guarda-roupa Não, você é o primeiro lugar que ele vai te procurar Então eu vou pular Não, seu idiota São nove andares Eu tenho uma ideia Mas o que significa isso, Marinês? É um robô Eu comprei pra suprir a sua falta Você sempre viaja e me deixa sozinha Carente Mas como você é egoísta, né? Você só pensa em você E eu, você acha que eu também não sou carente? Você não pensa em mim? Claro que eu penso, amor Esse robô é bissexual Eu comprei pensando em nós dois Sendo assim, eu vou fazer um teste drive no produto Eu vou tomar um banhozinho pra ficar cheirosinho pra você Tá bom, querida Mãe, Inês Esse robô tá uma bosta Vou jogar isso fora Não presta E qual é o defeito dele, amor? Ora, amor O buraco dele não cede Se não fosse ele um robô Eu te diria que ele tava apertando O furo dele propositalmente Só pra não permitir a minha entrada Então vamos devolvê-lo à loja Eu não devolvo nada pra loja E o que você vai fazer? Ora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele lá embaixo Mas são nove andares Então aí Então aí Tente novamente Tente novamente Meu marido Eu sou um cofí Vá fora Mas são nove andares, amor Mas são, ok, não Ok, galera Ok Eu tenho uma ideia Cortou? É, isso demorou Tava de óculos Você comprou os dois? Então, né? Tá, desligou E ligou de novo Então vamos pular Não, imbecil São nove andares São nove andares São nove andares Eu vou morrer Eu vou me esconder no país No 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 Eu comprei São nove andares Bom, sendo assim Então eu vou Fazer um test drive E eu vou tomar um manzinho Pra ficar cheirosinha Pra você Vou comer um cearense agora Desculpa Desculpa